Música A deslocação da mandíbula acontece quando o conde alua, que é uma parte A-R-R-E-D-O-N-D-A-D-A do osso da mandíbula, se move do seu lugar na articulação temporomandíbulae, também conhecida como ATM, e fica preso em frente a uma secção óssea, chamada de eminência articular vírgula provocando muita dor e desconforto. Música Isto pode acontecer quando se abre muito a boca, como albocejar, ou durante um procedimento dentário, por exemplo, ou quando existe algum P.R.O.D.L.E.M.A. na articulação temporomandibular. Música Se isso acontecer, e a mandíbula não regressar ao local correto, deve-se ir imediatamente ao hospital, e não tentar reposicioná-la em casa. Música O tratamento consiste no uso de uma técnica correta, para reposicionar o maxilar no lugar correto, que só deve ser feita por um médico. Porém, em casos mais graves, pode também ser necessário recorrer à cirurgia, ponto quais, use-se INTO-MAS. Quando se dá o deslocamento da mandíbula, pode ocorrer dor intensa e desconforto, vírgula dificuldade em falar e incapacidade de abrir, ou fechar a boca. Música Além disso, vírgula a mandíbula, pode ficar torcida para um dos lados, ponto como é feito, e o T.R.A.T.A.M.N.T.O. Às vezes, a mandíbula pode voltar ao lugar, sem que seja necessário o tratamento. No entanto, se isso não acontecer, pode ser necessária a intervenção de um dentista, ou outro médico, que vai colocar a mandíbula de volta no local, puxando-a para baixo, e inclinando o queixo para cima, de forma a reposicionar o cônjulo. Música Logo que a mandíbula esteja de volta ao lugar, o médico pode colocar uma bandagem de Barton, de forma a limitar o movimento do M-A-X-I-L-A-R-E-E-V-I-T-A-R e outro deslocamento, a ele é acento agudo e me disso, deve-se evitar abertura exagerada de a boca por, pelo menos, 6 semanas, e deve-se ter a MBE acento agudo e não evitar comer alimentos duros, que exijam MU e T a mastigação como carne, cenoura ou tostas, e dar preferência a alimentos moles como sopas e minguas. Caso o deslocamento do maxilar se torne muito frequente, pode ser necessário recorrer à cirurgia, para fixar o congelo com fios cirúrgicos de forma a evitar, que a articulação temporomandibular trave novamente, e reduzir o risco de deslocamentos futuros. Possíveis se a OSAS o deslocamento da mandíbula, pode acontecer devido a alguma lesão, ou em situações em que se a BR é muito a boca, como ao bocejar, ou durante procedimentos dentários, ou ao mesmo a vomitar. No entanto, também pode ocorrer em pessoas, que tenham má formação dos ossos da mandíbula, ou problemas na articulação temporomandibular, que tenham tido lesões anteriores na mandíbula, ou que sofram de síndrome de hipermobilidade, que é uma condição na qual ocorre frouxidão nos ligamentos e articulações. O deslocamento também é mais provável de acontecer em pessoas que tiveram deslocamentos anteriores. Como o PR é VN e R em pessoas com risco de sofrer um deslocamento do maxilar, o dentista pode indicar o uso de uma plaquinha, para ser usada ao longo do dia ou apenas durante a noite ao dormir, que ajuda a mandíbula a movimentar-se corretamente. Existem também procedimentos cirúrgicos, que podem ajudar a prevenir um novo deslocamento da mandíbula.